E Adilene, adorei a sugestão da árvore, do pinheirinho. O pessoal gosta muito, né? Pra enfeitar agora no Natal é uma ótima dica. E tem que ter, né? É. Fim de ano você tem que ter uma árvore, um pinheirinho em casa. Tem que ter pra ter aquela inspiração, né? Da alegria do Natal, né? Muito legal. E essa é legal porque ela tá num tamanho bacana, né? É fácil da gente transportar. A gente pode decorar qualquer ambiente da nossa casa pra presentear. Também é uma ideia bem bacana. Agora a gente vai aprender a fazer. Vamos lá. Primeiras orientações, Adilene. Então de material nós precisamos de tecido com estampa natalina, né? Aqui nas minhas arvorezinhas eu usei duas estampas. Aqui, ó, tem algumas ideias, né? De estampas que você pode combinar, né? Essa aqui tem o Papai Noelzinho, essa já outra lisa com dourado. Então você pode ir combinando os tecidos que você tem aí natalinos. Então aqui nós precisamos dos moldes, né? Os moldes vão estar no site. No site eu disponibilizei os moldes assim, olha, Tati, pra ficar mais fácil. Então aqui só temos a metade do molde, né? Que seria esse daqui. Depois é só copiar, ó, ele e fazer ele duplo, né? Que nós só temos a metade só, tá? Tô mostrando aqui pra o pessoal entender. Falar, ai, o molde tava diferente na TV. É porque ali eu coloquei só a metade, tá dobrado, né? Mas é bom trazer a peça assim até a pessoa já vai conseguir. É, já entende como é, né? Então aqui nós vamos riscar no avesso do tecido. Então nós vamos de duas cada uma. São quatro estrelas, né? Pra formar a árvore e a ponta da árvore. Então nós vamos dobrar o tecido. E vamos tirar o risco do molde. Você vai riscar com o lápis. E aí você vai riscar bem rente com o molde mesmo, acompanhando certinho o molde. Tá. E aí vai costurar em cima do risco, tá? Porque tendo, você acompanhando o risco, fica mais fácil, né? Pra costurar. Depois você vai, então, cortar o excesso. Corta um pouquinho do excesso. E pra estrela virar bem, bonitinha, não ficar enrugado, eu dou aqui pequenos piques nessa parte mais curva da estrela, ó. A gente dá alguns piqueszinhos aqui pra poder virar legal, né? Aqui eu já trouxe ela já recortada, né? Está aqui, ó. Ela é recortada, então nós fizemos de duas vezes, né? E pra o pessoal falar, aí onde que eu deixo a abertura pra encher? Eu indico deixar uma abertura aqui no meio, ó, em um dos lados só do pano. Faz uma pequena abertura, que depois ele vai ficar mesmo tampado aqui. É mais fácil do que você deixar uma abertura aqui, que geralmente em curva é mais difícil pra você fazer o acabamento, né? Então, por essa abertura aqui, nós vamos desvirar a peça. E por aqui também que nós vamos encher. Eu usei aqui a fibra siliconada pra encher, né? A fibra, o plumante, que o pessoal conhece. Então, na hora de virar, você toma cuidado pra abrir bem aqui as ondinhas, não ficar assim no pano, né? Pra dentro, empapçadinho. Então, abre bem, né? Então, aqui nós temos a peça já desvirada, né? E aí você vai colocar a fibra, tem que colocar bastante fibra, viu, Tati? Pra ficar bem cheia, na hora de você montar, ela não fica mole, fica caindo pros lados. Então, usando a fibra, enche bem. Enquanto você vai enchendo, gente, olha que ainda também essa combinação com o poá, e aí aqui a gente vê as bolinhas em dourado, em fundo verde, o fundo do tecido, ficou lindo também, viu? E depois fica legal você colocando as bolinhas, né? Douradas. Aí ele realça mais, depois. E tem a nossa árvore pronta, que nós vamos sortear no final do programa, pra aquelas pessoas que estão participando por e-mail, tá bom? A árvore já prontinha, decorada. Pra ver quem vai ser o sortudo, né, Tati? Chegou em casa, é só colocar no ambiente, no cantinho especial da casa. Pra decorar. Então, depois de cheio, olha, deixa bem firme mesmo. Aí vamos fechar aqui essa abertura. Pra fechar a abertura, né, só dar uns pontinhos aqui, com linha comum mesmo, né? Vou ensinar aqui, Tati, fazer o nó de bordadeira. Sempre ensino pras minhas alunas. Inclusive, queria mandar um beijo lá pra todas minhas alunas lá. Beijos! De Indaiatuba, também o pessoal do PES. Minhas conterrâneas. E elas ficam assim, encantadas. Ah, eu não sabia fazer esse nozinho, tá? Assim, você pega a ponta da agulha, a ponta da linha, coloca em cima. Com o dedo empinça. Só pra gente virar assim, né? Isso, você começa de novo. Então, coloca a ponta da linha em cima da agulha. Tá. Segura. Dá uma volta. Duas. Três. Você vai segurar firme aquelas voltinhas que você deu e vai puxando até o final. Aí fica o nozinho. Tentáculo! Certinho. Bem mais fácil. Bem prático de fazer. E aqui você vai, então, dando uns pontinhos. Aqui vai ficar tampado, então não precisa se preocupar muito que o pontinho não ficou perfeito, não tem importância. É só mesmo pra fibra não ficar aqui saindo pra fora, né? Então, arremata. E você vai fazer isso daqui nas quatro estrelas. Então, são quatro estrelas, um pouquinho maior do que a outra, né? Vai repetir esse processo nas quatro, montando elas. Então, aqui assim, olha. Temos a grande. Tá? Listo. Uma. Duas. Três e quatro. Então, eu cortei duas de uma cor e duas de outra cor. Vai ficar essa combinação legal. E o bico da mesma cor da última. O bico é diferente, né? O bico é. O bico, eu vou explicar agora. Nós terminamos as estrelinhas. Uma peça só, você junta. Então, o bico é assim, olha, Tati. Esse aqui é um molde, né? É um pinheirinho, Ana. Então, eu vou cortar esse molde quatro vezes. Preciso dele quatro vezes. Aí, eu vou costurar em cima do risco, deixando uma pequena abertura, tá? Então, eu vou fazer isso daqui duas vezes. Desvira. São quatro desses, né? Quatro desses. Então, eu cortando com o tecido dobrado, basta você riscar duas vezes, né? E já vai sair, olha. Eu risco aqui uma vez. Tenho ele aqui já viradinho. Ó. Então, eu preciso de dois aqui. Eu coloco um em cima do outro, com a abertura aqui pra baixo. Olha, as duas aberturas. Uma. Duas. Aqui, eu vou achar o meio, dá uma marcadinha aqui, acho o meio e passo uma costura. Essa costura vai unir os dois bicos aqui, ó. A costura no meio, ó, uniu. Ficou um pinheirinho. Dá até pra fazer uma abrisinha, né, Tátia? Miniatura. É, uma miniatura. Dá para fazer um chapéu ali. Meых eu não desapareç рассказывju. E você vaiarity. E aí E aí Então, eu vou achar isso.